Vocês são algo assim, são tudo pra mim, o mais que eu esperava, não sei cantar Vou ensinar hoje a vocês a desenhar Fala galera, beleza? Eu lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje Gartic O jogo que vocês gostam é de fazer uns desenhozinhos aí, muito cabreiros Então bora pro vídeo Vamos lá Fran, vai Fran Piscatita, pinta de macaco Luva Mão, mão, mão não é, meu Deus Caralho, que merda é essa aí Relógio, relógio moleque Está perto Relógio Que porra é essa? Relógio não se escreve assim não? Relógio de braço, quer ver? Pulseira de relógio Ai caceta Relógio de pulso Eu escrevi relógio de pulso, cara Meu Deus, cara Régua, o cara já disse Borracha Caralho, que merda Home cheater Home cheater Fran deu a dica Home Videogame Videogame Videocassete Caralho Videocassete Caralho Videocassete Que porra é essa? Não se escreve assim não? Ah, tem um acento né Videocassete Aê Videocassete Novo Novo sistema de aprender Oh, aprender Novo sistema de assistir filmes Blu-ray Está ultrapassado Agora são videocassetes Olha o desenho do moleque Cê é louco Cê é louco, castreira Tá de zoa né Que desenho é esse, meu Deus Isqueiro Isqueiro é uma boa Caralho Que porra é essa aí Cadeira elétrica Ah moleque Meu Deus Cara Não Caralho Merece um prêmio Um prêmio Assim ó Cadeira elétrica Não Vamos que vamos Ai sou eu Caralho Velho Colete Cervical Como que eu vou fazer Essa porra desse colete Não sei Bora lá Bora desenhar aqui Vamos imitar Ó Aqui ó Cabeça do cara Ó Ó Manja aí das paradas Manja das paradas Caralho Que merda Que merda de cabeça foi essa Que porra de cabeça foi essa Meu Deus Sai daí A coluna do cara Ó a coluna do cara Aqui é a coluna do cara Ó Ó Ó Ó a coluna Coisa linda hein velho Ó As costelinhas dele As costelinhas dele Ah moleque Manja muito hein Manja muito do desenho Meu mouse tá ruim Não liga Não liga Não liga Caralho Caralho Que desenho Veio Cara Puta que pariu Puta que pariu Caralho Desenho Não dava pra desenhar Coluna cervical Tomar no cu Vai monstro É nóis agora O cara já botou uma barra ali Cruz Cruz Caralho De primeira Muito fácil Manda outra Máquina Máquina De costura Cafeteira Batedeira Batedeira Bora menino Corre pro game Orelha Tamanho da orelhona Que o cara botou ali Vamos ver O que é que esse cara Tem uma piroca ali No meio das pernas do cara É um menino né No caso Chapéu Chapéu GG Caralho GG Os cara desenha Mãe Então hein velho E é um homem né O tamanho da pinta ali ó É o novo Pinta Chaleira Essa é fácil hein velho Olha como esse cara manja hein Olha como essa é cara manja Da parada Olha velho Não não Tá igual Na moral Na moral Ó a fumacinha aqui subindo Ó Ó Ó Caralho Leque Que é isso velho Não não vou fazer aqui Ainda uma parada aqui ó Ó Ó Ó Ó Ó Cê é louco O cachoeiro Tá muito massa velho Não não Na moral hein Na moral Quem não acertar Vai tomar um tapa na cara Quem não acertar Toma tapa na cara Não corre não Não corre não Corre da sala não Quitou um hein Deu a dica Guilhotina Gilete Gi Caralho Geladeira Viado Geladeira Me segura Me segura Ih caralho Eu acho que terminou hein Moleque Fez 130 pontos Galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse aí foi mais um vídeo de Gart Que se você quiser jogar esse jogo O link tá aí na descrição Não deixe de deixar o teu like aí Não esquece de deixar Se você gostou muito desse jogo Desse vídeo Compartilha com um amigo teu Isso aí me ajuda bastante Não esquece de se inscrever no canal E é nós Tamo junto O seu apoio me fortalece demais Valeu galera Fui